Fala, player! Beleza? Willzer aqui. Player, já estou jogando o jogo Returnal, o primeiro exclusivo de Playstation 5. Vou trazer mais gameplays, vou trazer também dicas, beleza? E um review do jogo. Mas nesse vídeo aqui eu vou trazer pra você como que foi enfrentar o primeiro chefe do jogo, tá? Eu joguei por uma hora e meia praticamente, coletando o máximo de itens possível. E você vai ver como que é esse boss aí, beleza? Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho também pra dar uma ajuda pra gente. Beleza? Então segue o vídeo aí pra você ver como que é esse boss. Vamos lá? Vocês que fiquem aí, mano. Vocês que fiquem aí. Eu vou lá agora pra tentar... Acho que agora é o chefão mesmo, hein? Acho que agora é o chefão mesmo, cara. Ah, tem até um esquema aqui, ó. Como eu tinha visto. O que que é isso? Não tenho a profissional pra analisar. Esfera... Ahn... Vamos largar em resina ao morrer. Duração 30. Desativa todas as torres. Não tem nada demais, né? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui. Nossa, velho. Trancada a sete chaves, velho, hein? A fonte de energia está além disso. Talvez esteja relacionada com a sombra branca. Ah, os caras vão me dar uma pistola pra enfrentar um chefe, velho. Se é que for o chefe, né? Ué. Onde que eu tenho que ir? Ah, velho, tem alguma coisa estranha. Os caras não fizeram a gente dar esse rolê todo. Esse rolê todo, 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 pra... Pra ter que cair aqui embaixo e morrer, mano. Será que é isso, player? Ah, que seja. Ih, mano. É isso mesmo. Caraca, velho. Mano. Caraca, velho. Ah, não, não, não. Esse cara já tá me arregaçando. É o... Caraca, ele não... Ai, sorte. Que zica, mano. Ai, caraca, mano. Como não dá pra desviar? Caraca, velho. Mano, ele tem três vidas agora que eu vi. Desgastado, tem três vidas, velho. Caraca, mano. Como que eu vou passar esse cara? Já foi uma, já foi uma. Mas, puta, tem três. Tem mais duas ainda. Caraca, velho. Ai, caraca. Sai, inseto. Não. Não, 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 não. Ah, mano. Você tá... Não, não, não. Você tá... Desgraçado. Filho da mãe. Mano, esse cara é um ciclope, mano. O que que esse cara é? Corre, 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 desgraçado. Sai. Não, 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 não. Ai. Caraca, velho. Não, ainda tem uma vida? Não acredito. Ah, não. Batolei. Caraca, vacilei. Nossa, caguei aqui, mano. Agora ele vem bater. Vamos descobrir os padrões deles aqui. Não. Ai. Putz, eu consegui abaixar. Caraca, velho. Cara, consegui. Mais uma vida só. Ai, não. O controle escapou da mão, velho. Ah, velho. Não. Mudou o padrão. O que que é isso? Isso aqui é um save. Ah, é um save game, velho. Boa. Boa. Player, cara. É isso aí. Agradeço aí vocês pela companhia. O jogo tá bem frenético. Muito bom. Espero que vocês tenham curtido a gameplay aí. Eu vou ficando por aqui. Se você é novo, né? No canal no YouTube, se inscreva lá. Canal City Games. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Valeu e... Fui. Fui. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma